Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nessa ocasião, vou ensinar para vocês como corrigir este problema que está aí na tela. Cartão SD em branco ou com sistema de arquivo não suportado. É um erro que apresenta tanto no celular, como na máquina fotográfica, qualquer lugar que você use o seu cartão SD. É o erro mais recente que os cartões SD vêm apresentando frequentemente. E eu vou ensinar para vocês 4 maneiras, 4 soluções simples para que vocês possam solucionar esse problema. Então se você não é inscrito, já se inscreva no canal e vem comigo aqui para as informações. Bom, o cartão SD, como todos vocês sabem, é um sistema de armazenamento que pode ser usado tanto nos celulares, máquina fotográfica e outros equipamentos. O cartão SD vem frequentemente sofrendo com esse tipo de problema, principalmente em celulares mais antigos, que dependem exclusivamente de cartão SD para que a pessoa possa utilizar. Pois bem, existem várias maneiras de você solucionar esse problema. Esses problemas podem ser ligados a mau uso do equipamento, podem ser ligados também a vírus, que é o principal fator, principalmente em celulares, e outros motivos, mas qualquer motivo que você tenha, você vai solucionar com essas dicas que eu vou passar para vocês. Primeira dica que eu vou passar para vocês, que é a mais simples de utilizar e que pode solucionar a grande maioria dos problemas. É o seguinte, você vai pegar o seu cartão SD e se o seu PC tem uma entrada para o cartão SD, você vai inserir lá o seu cartão SD ou se não tem, você usa algum tipo de adaptador para conseguir conectá-lo, o seu cartão SD, ao seu PC. E você vai fazer o seguinte procedimento, vem comigo. Primeiro de tudo que você vai fazer é o seguinte, você vai vir no menu iniciar, vai digitar aqui no menu iniciar, CMD. Vai executar como administrador o CMD e ele vai ser aberto aqui para vocês. Com ele aberto, você vai abrir aqui os meus documentos aqui, meu computador. Então abre aqui, área de trabalho, este computador. Então você vai abrir aqui, área de trabalho, este computador. E vai ver aqui, qual é a unidade do seu cartão SD. No meu caso, eu já pluguei o cartão SD no meu computador. E a unidade aqui é o D, disco D. O que você vai fazer com essa informação? Bom, nada mais do que você vai fazer uma checagem de disco. O que é uma checagem de disco? É uma função do Windows. O Check Disk nada mais é uma função que ela verifica por problemas naquele dispositivo e tenta corrigi-los automaticamente. E como que você faz isso? Após o seu cartão SD estar plugado, você vai simplesmente digitar aqui no seu CMD, né? C-H-K-Check-DSK-Disk. Espaço D. Por que D? Porque é a unidade que está o meu cartão SD, que eu acabei de apresentar para vocês. SD é dois pontos, barra F. Feito isso, vai dar um Enter e vai começar aí o processo, né? Olha só. Feito isso, começa um processo de verificação e correção no seu dispositivo, no caso, no seu cartão SD. Se ele estiver com algum problema, grande maioria dos problemas serão resolvidos com esse comando. Bom, fez isso, primeiro passo. Fez isso, primeiro passo, vai pegar o seu celular, vai pegar a sua câmera fotográfica, vai tentar colocar lá o cartão SD novamente, vai verificar se ele funcionou. Se ele não funcionou, pode ser que seja vírus. E aí é que a gente vai para a segunda etapa. Vem comigo. Na segunda etapa, você vai simplesmente, já com o seu cartão SD no seu computador plugado, vai abrir novamente aqui o computador, vai verificar aqui o cartão SD, que no caso está aqui. Vai abrir aqui no seu computador o cartão SD. Vai ter aqui os seus arquivos, músicas, seja lá o que você tem aí no seu cartão SD. Você vai simplesmente clicar aqui, visualizar, vai clicar aqui em mostrar, itens ocultos. E vai verificar se tem alguma coisa além do que você tem no seu cartão SD. Por exemplo, alguma pasta, algum arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui essas músicas, eu cliquei aqui para visualizar itens ocultos. E não apareceu nada a mais do que as minhas músicas que já estavam aqui. Caso você verifique algum arquivo estranho aqui, algum arquivo .reg, .exe, aqui dentro da pasta, após abrir os itens ocultos, provavelmente pode ser algum tipo de vírus que está atrapalhando o uso do seu cartão SD. Aí você vai selecionar e vai excluir esse tipo de arquivo que você possa ter encontrado. Feito isso, você volta aqui em visualizar, mostrar, e aí você não precisa mais manter itens ocultos. Essa é a segunda solução que, por incrível que pareça, ajuda muito aí e resolve vários casos como esse de cartão SD em branco ou com arquivo de sistema não suportado. Esses dois métodos solucionam a grande maioria dos problemas. Fez esses dois métodos. Vai lá novamente, testa no seu celular para ver se vai funcionar. Ah, eu testei aqui, não teve jeito, não funcionou. A outra alternativa é que você, a terceira das nossas alternativas, vai fazer que você teste esse cartão SD em outro dispositivo, em outro celular, uma câmera fotográfica, para verificar se realmente o problema é no cartão SD ou se o problema está no dispositivo que você está tentando conectar. Tentou conectar em outro, verificou que está o mesmo problema, aí sim, o problema é no cartão SD. E se essas duas maneiras que eu falei inicialmente não funcionou, essa terceira de testar em outro dispositivo também não funcionou, aí vamos para a quarta solução, que é o método de recuperação dos seus arquivos do cartão SD, fazendo com que você recupere os seus arquivos e aí depois você possa formatar o seu cartão SD e voltar a utilizar ele como se fosse do zero. Então vem comigo. Pois bem, então o próximo método é de fato você vir aqui então, porque pode ser algum problema de fato com o cartão SD, vai clicar aqui com o botão direito em cima do seu cartão SD e vai formatar. Nossa, PH, mas eu vou formatar o meu cartão SD, vou perder tudo. Como que eu vou depois, se eu conseguir solucionar esse problema, usar o meu cartão SD, os meus arquivos vão ser tudo perdidos. Meus arquivos, documentos, fotos, vídeos, o que eu vou fazer? Calma, 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 que é aí que vai entrar uma outra solução para vocês. Então vocês vão clicar aqui em restaurar padrões dos dispositivos, vai clicar aqui e colocar um nome para o arquivo, por exemplo, se era o seu arquivo de músicas, coloca aqui músicas ou fotos, por exemplo, fotos e vídeos, para você formatar, fotos barra vídeos, fotos e vídeos, clique em formatação rápida e iniciar. Clique em OK. E pronto, vai formatar o seu pendrive, vai formatar o seu cartão SD. Clique aqui em OK e pronto. O cartão SD já está formatado. Você pode tentar lá, novamente, ver se ele está funcionando no seu celular, mas agora você não terá nada mais, porque tudo que tinha nele foi deletado. Então, pois bem, cartão SD formatado, você vai, novamente, agora, entrar lá, pegar o seu cartão SD, colocar no seu celular, colocar na sua câmera ou no dispositivo que você queria que ele funcionasse e não estava funcionando e ver se agora que ele for formatado ele está funcionando. O importante é que ele funciona. Calma, os seus arquivos serão recuperados de uma outra forma, mas o importante é que ele volte a funcionar. Se ele testou, se você conseguiu testar e ele voltou a funcionar, é o mais importante, porque agora vamos para a quarta etapa, que vamos recuperar todos esses arquivos que você excluiu para que você conseguisse voltar a funcionar o seu cartão SD. Então, vem comigo, que a quarta solução é esta daqui. Nessa etapa de recuperação, vocês vão baixar e instalar aí, é claro, o 4D Data Recover. Por quê? Porque é o melhor software de recuperação de dados de cartão SD, pendrive, qualquer dispositivo que tenha sido formatado, corrompido, está certo? O link está na descrição. E olha só, o cartão SD faz parte aí dos dispositivos atendidos. Então, o cartão SD de diversas marcas, ele vai conseguir recuperar para vocês de forma rápida. Então, vamos lá agora, vamos abrir aí o 4D Data Recover. Após ele aberto, vai ter aqui para você todos os seus dispositivos de armazenamento e é claro, temos aqui de cara também em cartão SD, o meu cartão SD que já está plugado aí, é claro, no computador. E agora você vai recuperar todos os arquivos que você teve que formatar para que você conseguisse recuperar o seu cartão SD. Mas os seus arquivos também não serão perdidos, você vai conseguir recuperar. Então, você vai aqui no cartão SD, que é o seu que já está plugado no seu computador, vai clicar em digitalizar, vai selecionar tudo para que você possa recuperar tudo que tinha no seu cartão SD, está certo? Ou se você quiser recuperar só fotos e vídeos, você pode selecionar aqui apenas fotos e vídeos, ou deixar todas as opções marcadas para que você possa recuperar tudo. Eu, no caso, vou recuperar apenas áudio, que no caso seria as músicas que estavam aqui. Então, deixo aqui tudo desabilitado, deixo apenas áudio, clico em digitalizar apenas áudio. Vai começar o processo de recuperação aí, está certo? De todos os arquivos que eu tinha de áudio nesse cartão SD. Pessoal, todos os seus arquivos serão recuperados sem sombra de dúvidas. Olha só, cliquei aqui na pasta áudio e só aqui na pasta áudio eu já recuperei, ó, todas aquelas músicas que estavam lá antes, preste atenção, antes de formatar o cartão SD. O cartão SD foi formatado, mas você conseguiu recuperar o cartão SD para que ele voltasse a funcionar. E olha só, todas as minhas músicas que estavam lá também consegui recuperar. Simplesmente você espera que termine aqui o processo, é importante que você aguarde que termine o processo, porque senão você pode recuperar aqui algum arquivo e ele vir corrompido. Então aguarde até o final. Olha só, finalizou aqui o processo, já encontramos aqui 22 arquivos em contato de áudio e eu posso simplesmente selecionar todos aqui que eu quero recuperar. Está certo? Clique em recuperar e o mais importante, não recupere no mesmo lugar no cartão SD. Recupere no seu computador e depois você passa todos os arquivos para o cartão SD. Então vou selecionar aqui a área de trabalho, clicar em recuperar e pronto. Recuperação concluída, clico aqui em ver resultados e já vai abrir aqui a pasta para mim com todas as músicas que eu tinha. Olha só, todas as músicas que eu tinha no pendrive estão aqui e até outras músicas que eu tinha antes de ter formatado o computador, antes de ter formatado o cartão SD da última vez, de outras vezes que eu formatei, eu consegui recuperar também. Então está aqui as músicas, está certo? Basta que agora que você recuperou, você clique aqui em recortar, vai lá no seu cartão SD, vai lá no seu cartão SD e cola todas as músicas que você acabou de recuperar. Bom, então é isso, agora já podemos fechar aqui e podemos fechar o software, o 4D, sair e pronto pessoal. E pronto pessoal, se você procura uma alternativa para solucionar qualquer problema de corrompimento, danificado, cartão SD em branco ou com um arquivo de sistema não suportado que é o erro mais comum e mais recente que está acontecendo, essas são as soluções para vocês. 4 alternativas fáceis e com certeza uma delas vai resolver o seu problema. Se você gostou, fortaleça o nosso trabalho, deixa o joinha, inscreva-se no canal e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.